Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. E nós vamos fazer contato agora com a Supervisora de Pesquisas do Diese, Patrícia Costa. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Glauco. Patrícia, na semana passada, o Diese divulgou os dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, mostrando que entre março e abril desse ano, o custo médio da Cesta Básica de Alimentos aumentou em 15 cidades e diminuiu em outras duas. Temos aí uma sequência de altas da Cesta Básica. O que mais te chamou a atenção nesse levantamento do mês de abril, Patrícia? Olha, Glauco, os resultados da pesquisa mostraram que entre março e abril, houve um aumento de alimentos importantes, como a carne bovina de primeira, o açúcar, o café, o óleo de soja, a manteiga, o feijão, o tomate. Ou seja, quase que toda a cesta, ela mostrou tendência de alta em quase todas as capitais. O que é muito preocupante nesse momento, o que a gente observa, então, é que os alimentos seguem pressionando a inflação e, com isso, as cestas chegam a acumular quase 20% de alta na maior parte das capitais. E o Diese também calcula, com base nessa pesquisa, um salário mínimo necessário para uma família de quatro pessoas em torno de R$ 5.300, o que é um valor também bastante alto e cada vez mais distante do mínimo vigente. Verificando, inclusive, essa questão do salário mínimo, aqui na análise do Diese, quando se desconta a Previdência Social, 7,5%, o trabalhador remunerado pelo piso comprometeu em abril mais da metade, 54,36% do salário mínimo líquido para comprar os alimentos básicos para uma pessoa adulta. Quer dizer, absolutamente insuficiente hoje o valor do salário mínimo, que deixou de ter uma política de valorização. Então, para a cesta básica já é difícil. Agora, juntando todas as outras despesas, é ainda beiro impossível, Patrícia. É, a gente tem um movimento bastante preocupante quando você olha a trajetória de preços dos bens básicos. Saindo também da alimentação, você tem aumento do gás, do gás de botijão, você tem aumento de outras tarifas públicas, tem aumento da gasolina. E isso tudo tende a impactar, a espraiar esse aumento para outros preços. Então, você começa a ter outros índices que reajustam o aluguel, por exemplo, começam a subir e, com isso, você começa a ter uma pressão inflacionária real e efetiva. O que a gente teme, na verdade, é que, apesar desse aumento de preços, a demanda interna vem caindo por conta da falta de renda. As pessoas estão sem renda. O auxílio emergencial, num valor que ele tem hoje, ele é absolutamente incapaz de comprar ou de dar para as pessoas uma condição de vida decente. Então, com isso, você começa a ter uma falta de demanda. As pessoas começam a deixar de comprar. E isso é muito preocupante nesse momento. Esse é um ponto a se destacar também, né, Patrícia? Porque não se trata de uma inflação de demanda, de um respeito à tal da lei da oferta e da procura, mas é por conta do modelo do agronegócio brasileiro. Quando a gente vê, por exemplo, carne bovina de primeira, 5,65% subiu em São Paulo. O açúcar também chegou a subir 7,43% em Brasília. O óleo de soja, que subiu 7,10% em Salvador, são produtos que têm inflação justamente porque a exportação é o que está mandando. Como a gente tem um modelo de agronegócio exportador, está sendo preferível para o agronegócio exportar do que abastecer o mercado interno. E aí temos como resultado essa elevação de preços aqui dentro, Patrícia? Exatamente. E quando não é a questão da exportação, ou seja, o governo mantém a taxa de câmbio nesse patamar, onde o real é desvalorizado em relação ao dólar. E o estímulo, então, dos produtores é... Ele olha para o Brasil, o produtor olha para o Brasil, vê um país extremamente empobrecido e sem demanda, o que ele vai fazer? Ele vai mandar o melhor que ele tem para fora. E isso vem acontecendo já há algum tempo e parece ser uma política intencional do governo, uma vez que ele não vem mexendo na taxa de câmbio. Eu acho que uma outra questão que se coloca foi a decisão do aumento dos juros, na última reunião do Copom. Toda vez que os juros aumentam, o indicativo para a sociedade é que você tenha uma pressão inflacionária. Então, a gente continua tratando a questão da inflação como sendo de demanda. Então, quando você faz, aumenta os juros como política para conter inflação, você sinaliza que as pessoas estão comprando muito, o que não é o que vem acontecendo. A gente vem falando sempre que o problema está no lado da oferta. E se você pensar, o aumento da carne bovina, ele não é só por conta da exportação, porque você tem carne e leite subindo e apesar de ser entre safra do leite, o produtor precisa pagar mais pela comida do gado. Então, ele paga mais pelo milho, porque a gente vem batendo recordes de exportação do milho, recordes de exportação da soja. E com isso, o custo de produção para a carne e para o leite ele fica maior. Quem paga esse aumento é o consumidor. Então, porque a gente começa a observar também o aumento do preço da manteiga, que é um derivado do leite, sistematicamente o aumento do preço da carne. Então, não tem sido feito nada de diferente para que as pessoas aqui dentro não sintam tanto esse aumento de preço. Pelo contrário, são elas que estão pagando, são os brasileiros que estão pagando por esse lucro do setor do agronegócio. E essa questão também do aumento de juros afeta os empréstimos, ainda mais quando a gente verifica que o governo, no final do orçamento, a lei da elaboração do orçamento que foi aprovado pelo Congresso Nacional, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf, caiu a sua destinação original de R$ 3,8 bilhões para R$ 2,5 bilhões. Quer dizer, isso dificulta também a vida do agricultor familiar e, consequentemente, fornecimento de alimentos a um preço mais acessível para a população, Patrícia? A política de agricultura familiar tem um papel relevante, ela já mostrou a sua importância quando no investimento desse tipo de política. Lá atrás, o Brasil saiu do mapa da fome, você teve muitas famílias saindo de uma situação de insegurança alimentar. O problema do aumento dos juros é que ele também, além de dificultar o crédito, ele dificulta a retomada do crescimento da economia. Então, a gente vai crescer menos e isso é uma política intencional. Você pode até, de uma certa forma, quando você aumenta um pouquinho os juros, atrair capital externo e tentar abaixar um pouco a taxa de câmbio. Mas, internamente, esse efeito pode ser devastador nesse momento em que o Brasil não saiu de uma situação ruim, negativa, por conta da pandemia, a economia não cresce, os empregos não voltam, a renda não cresce, as pessoas estão ainda, muitas em isolamento, a gente entra em isolamento, sai de isolamento e o preço social é muito grande, porque a pobreza aumenta, muita gente sem casa, muita gente na rua e muita gente passando fome. O que é extremamente complicado. Era a hora do governo fazer uma política diferente, olhar para dentro e tentar retomar o crescimento da economia pelo consumo interno, ou seja, permitir que as pessoas tenham acesso à renda para que elas possam voltar a comer. E assim, quem sabe, a economia crescer. E esse estímulo ao consumo interno que acabou acontecendo por conta do auxílio emergencial que foi implantado no ano passado, mas depois, com a sua suspensão, a economia sentiu e também aí a questão do desemprego ficou muito mais evidente também, né, Patrícia? Esse valor de hoje do auxílio emergencial ele é insuficiente. O valor de 600 reais em 2020 ele mostrou a sua importância, ele repôs uma parte da renda perdida e com isso você evitou que as famílias sofressem mais essa pandemia que tem endereço certo, a população mais pobre que vem pagando o preço por elas. Foram elas que perderam, foi essa população que perdeu o emprego, foi essa população que perdeu renda, foi essa população que teve que sair primeiro para buscar uma colocação no mercado de trabalho. Então, com isso, esse auxílio emergencial hoje, ele não é capaz de produzir um efeito esperado como foi no ano passado. Então, é necessário rever, é necessário pressão popular do movimento sindical para que a gente consiga de uma certa forma reverter e tentar buscar um auxílio maior nesse momento para que a população consiga o mínimo de bem-estar, porque os preços eles estão subindo e estão subindo muito. Na casa, de 20%, veja, a cesta, ela acumula alta de 20% em várias regiões do Brasil em 12 meses, quando a gente compara abril de 2020 com abril de 2021. E isso é muito alto. Quando a gente pensa numa inflação que vai ser divulgada agora em torno de 40%, 50%, 60%, desculpa, 0,40%, 0,50%, 0,60%, é muito diferente o que vem acontecendo com o preço dos alimentos, uma inflação que acumula 5%, 6%, enquanto que os alimentos vêm subindo 20%. Não dá. Tem que estar errado. Você tem um problema localizado que precisa ser tratado com políticas diferentes. Tá certo, Patrícia. Queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com a supervisora de pesquisas do Diese, Patrícia Costa. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.